Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Girlene, falo do canal Vlog Girlene. Sejam todos bem-vindos ao meu cantinho, a minha rotina de cultivo. Para quem gosta de conteúdos que falam sobre plantas, pessoal, ative aí a notificação, assine no canal, né? Não deixe de ativar a notificação, que é esse sininho que fica do lado, para toda vez que a gente postar um vídeo vocês receberem. Se puder, assista até o final, a gente está precisando das horas aí, né? Desculpa o barulho, pessoal, que hoje aqui em casa está um pouco barulhento. O caminhão passa na rua, dá um tempo, né? E é assim, pessoal, é muito barulho. A hora que a gente pode gravar sempre tem algum barulho, né? Vocês vão me desculpar. Mas hoje a plantinha da vez é essa aqui, pessoal. É uma planta que eu venho trazer para vocês, é suculenta, né? Eu tenho algumas aqui em casa, tento cultivar da forma que eu posso aqui, né? Com as condições que me permite, né? Eu planto todas elas aqui, eu uso a terra comum, eu não compro substrato. Eu uso a terra comum, que é uma terra normal de quintal, né? Uma terra mais escura. Ou então eu compro, comprei uma terra mesmo, que foi uma terra bem... Inclusive, essa terra estava bem compactada. Ela foi misturada com carvão triturado e esterco bovino. Então, a base das minhas plantações aqui, das minhas plantinhas, são essa. É a terra normal com o esterco bovino, né? E ultimamente eu tenho usado também muito esterco de cavalo, né? Triturado e curtido, pessoal. Em poucas quantidades, né? Lembrando que nunca em excesso, porque senão ele é ótimo para floração também. Senão vai estar amarelando aí sua planta. Hoje eu vim falar um pouco sobre essa plantinha, pessoal. Para quem não conhece, o nome dela é Albert Beines, né? Não sei se eu pronunciei aí, fiz a pronúncia certinha. Mas eu vim mostrar para vocês. Ela era apenas uma mudinha dessa aqui, ó. Bem pequenininha, que eu plantei e comprei em pote 6. Inclusive, tem um vídeo aí dos potes 6 que eu comprei algumas mudinhas. Muitas já se foram, morreu, né? Outras eu consegui salvar. Essa plantinha, pessoal, é uma plantinha que sempre eu estou aumentando aqui o cultivo, a muda, várias mudas, fazendo várias mudas dela, propagando. Porque para mim aqui, eu não tenho dificuldade com ela. Ela pega o sol da manhã, né? Essa daqui, se vocês observarem, ela já pega umas duas horas apenas de sol. Olha só. Ela tem um pouco de proína. Se vocês observarem, a folha é bem concouvada, né? Forma um formato de colher. Isso eu tenho observado que muitas pessoas têm dificuldade no cultivo dela. Porque quando joga água, a água em poça, pessoal, não pode jogar água para deixar empoçada. Senão, ela vai estar apodrecendo. E esse esverdeado aqui está bem bonito. Nas pontas, ela começa a ficar meio arrosada, né? É uma planta muito bonita, pessoal. E essa daqui, ó, para vocês verem. Ela já pega mais tempo de sol. É uma planta que requer, assim, poucos cuidados. Pelo menos aqui da minha parte, eu plantei, adubei. E ela ficou assim, pessoal. Se pegar muito sol, ela vai ficando assim, amareirada. Nas pontas, né? E, como eu estava dizendo, pessoal, eu tive que estar abrindo o portão ali para o menino. Deixar a bola cair aqui. Mas, olha só, pessoal. Ela é uma planta que tem um caule bem lenhoso. Para, se vocês observarem, a grossura. E, no decorrer do caule dela, ela vai formando essas rosetas. Ela vai dando bastante mudinhas, né? Essa daqui mesmo, eu já tirei algumas. E é assim, pessoal. Cada folhinha dela é uma muda. Cada folhinha dela dá para poder estar fazendo uma muda. Ela está, assim, meio sujinha, pessoal. Olha só. Ela tem pruína também, pessoal. Tem um pouco de pruína. Onde vocês tocam, né? Ela aconselha. Não está tocando muito. Onde toca, ela fica a marca, né? Então, olha só. Vou tocar aqui para vocês verem. Aí, ó. Aí, tira a pruína. Olha só como que ficou. Então, essa roseta aqui, ela está muito linda mesmo. Olha só o tamanho, pessoal. Essas manchinhas são de água que caem. Mas, assim, eu aconselho a vocês molharem na terra mesmo. Aqui no pé do vaso. Se não der, se for de mangueira. Porque, ultimamente, eu estou molhando de mangueira. Eu venho tirando toda a água. Eu viro ela assim. Aí, ela retira toda a água. É uma planta, pessoal. Como eu estava dizendo. Porque eu comprei junto com as outras. Ela suportou a chuva, né? E suportou também. No caso, ela gosta bastante de... O tempo que ela ficou na chuva. Várias eu perdi. Essa daqui eu não perdi. Ela é uma suculenta que pode ficar. Pelo menos aqui comigo. Ela fica no tempo. Eu não tive problemas com ela. Né? Então, não digo em outras regiões. Mas, pelo menos comigo aqui. Eu não tive problema nenhum com ela. Pega. Aconselho vocês a estar deixando ela. Para quem tem dificuldade a pegar o sol da manhã, né? Ela é uma planta de região mais fresca. Mais anema. Então, assim... É aconselhável pegar somente a parte da manhã, né, pessoal? Já que ela é de local mais frio. Olha só. Aqui, cheio de bebezinhos no tronquinho, né? Aqui tem outras mudinhas aqui, pessoal. Que eu vou jogando as folhinhas e vai ficando aí, ó. Vai brotando. Aqui da Milky Way também, que é uma outra plantinha que eu adoro fazer mudinhas. Essa daqui também, eu tenho bastante dela. Ela vai formando a cascata. Eu tenho uma ali, inclusive. Ela... Então, o problema dessa planta, pessoal, é que o colchonilha gosta bastante dela. Então, ela forma a cascata. Aqui, algumas folhinhas da... Que eu coloquei aí. E... Para quem não tem essa plantinha, eu aconselho muito a adquirir a mudinha, pessoal. Nem que seja pequenininha. O desenvolvimento dela é muito bom. É rápido. Olha só. Se vocês quiserem estar arrancando, por exemplo, a... Porque eu estou com dó de arrancar, mas ela sempre vai estar dando brotações. E por muda, a folha dela rapidinho faz a muda, pessoal. É muito fácil. E essa característica dela, de ficar com as ponteiras coloridas. Que é o que eu mais gosto nela. Então, ela está maravilhosa, pessoal. Olha só. Para vocês que chegarem até aqui, dá o joinha aí, pessoal. Minha Albert merece, né? Trazer essa plantinha aqui para vocês. Para vocês verem o conteúdo. Esse tipo de conteúdo, né? Essa plantinha. Que era bem minúscula, pequenininha. Ela tem cerca aí de um ano. Para ficar nesse tamanho aqui. Era para estar bem maior. A rega, pessoal, como todas as outras suculentas. Sempre que tiver seco. Agora mesmo, está bastante seco, ó. Ela está na terra bem compactada, pessoal. Então, sempre que tiver seco, você esmolha. Ela não gosta de encharcamento. E é isso aí, pessoal. Quem ficou até aqui, né? Dá o joinha aí. Não se esqueça de... Se puder compartilhar, né? Dá o joinha, comentar. Né? E quem ficou até aqui, deixa o coraçãozinho aí para a gente. Né? Tenham todos um ótimo dia. E até o próximo conteúdo.